O governo diz que a reforma da Previdência vai acabar com os privilégios, mas quer que você trabalhe mais, pague mais tempo ao INSS e receba menos dinheiro quando se aposentar. Hoje, quem atingiu a idade mínima e contribuiu por 15 anos com a Previdência tem o direito de se aposentar com 85% da média dos seus salários mais altos. É assim que a maioria dos trabalhadores mais pobres se aposenta. Com a reforma, Bolsonaro quer que você pague por 20 anos ao INSS e receba apenas 60% da média de todos os seus salários, não apenas os mais altos. Sabe por quanto tempo você vai ter que contribuir para receber 100% da aposentadoria? 40 anos! Será que um pedreiro, uma faxineira ou um mecânico conseguirão pagar por tanto tempo? Não importa em quem você votou na última eleição. Essa reforma vai prejudicar todos nós. Diga não à reforma da Previdência!